Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Gato. No vídeo de hoje eu vou fazer o replante da calanchói tomentosa, que é essa daqui, que é a orelha de gato ou orelha de lebre, não sei, mas é um animal, um desses dois, gato ou lebre, mas é aquela anchói tomentosa. Não sei se estão lembrados, mas há um tempo atrás eu fiz a decapitação da minha, que estava com raízes aéreas e como eu havia esquecido de aguar ela mais vezes, também não sabia que ela precisava de mais água do que uma suculenta normal, que outras suculentas, inclusive ela ficava não junto com minhas suculentas, ficava num espaço do jardim separado das suculentas. Enfim, ela criou raízes aéreas, estava com o caule secando, eu fiz a decapitação dos galhos dela e coloquei aqui dentro desse vasinho. Então eu já tinha, ela até já cresceu bastante, já deveria ter feito o replante a mais tempo, mas eu não tive tempo. Então eu vou fazer hoje o replante. Então vamos ver como é que estão as raízes. ela criou bastante raízes, olha só, bastante, bastante raízes, muito show isso. Então vamos tirar, fazer bastante sujeira na minha mesa, estou gravando na mesa da minha cozinha, porque aqui está garoando hoje, eu não consigo gravar lá fora, então até pode ser que esteja um pouco escuro, olha só, que raízes lindas, lindas as raízes dela. E vou tirar mais esta daqui. Não quero mexer muito nessa aqui, central aqui, que eu vou deixar essa, essa daqui dentro desse vaso, que ela já está. vai ficar. Nossa, quanta raízes, olha só, não vou tirar muita terra dela também. Então essa daqui vai ficar aqui dentro, vai ficar bonita também, depois eu vou botar umas pedrinhas aqui. Então, onde que eu vou plantar as outras agora. Essa, vamos ver. Essa daqui, que é a maior, vou plantar nesse vasinho aqui. Deixa eu contar a história desse vaso, para vocês. Olha como era o vaso. que era com essa parte aqui. Achei no lixo, era meio azuladinho assim, o vaso. E eu trouxe para casa e ficou um tempão atirado por aí. Esses dias eu olhei para ele e tive a ideia de plantar a minha relanchoe aqui dentro. Só que eu não gostava desse conjunto, desse vaso, do jeito que ele estava. Eu pedi para o meu marido cortar essa parte de cima, olha, que essa parte de cima eu vou usar para fazer um mini jardim. aqui. E eu gostei do modelinho assim, olha. Aí pintei de azul e vou plantar a minha calanchoe agora aqui dentro. Depois que ela crescer um pouquinho vai ficar linda, linda aqui. O que vocês acharam do meu vasinho? que eu achei no lixo. Na lixeira. Numa lixeira eu achei ele. Como eu estou sempre de olho nas lixeiras para ver se eu acho alguma coisa interessante que as pessoas colocam fora, né? Então, estou sempre de olho nas lixeiras. Em vez de ir para o meio ambiente, então podemos transformar em vasinhos para as nossas plantinhas. as nossas suculentas. O que vocês acham? Claro, agora, do jeito que está, ela vai crescer mais, ela vai ficar mais bonita aqui dentro. Ele ficou bem arredondado aqui. Está um pouco desproporcional, né? Tamanho da plantinha para o vaso, mas agora ela vai crescer e vai ficar linda aqui dentro. E as outras eu vou plantar nos meus vasinhos de... Deixa eu plantar um depois o outro, né? Nos meus vasinhos de nata, que eu tiro toda a tinta, tiro com bombril e acetona. Aí ele fica bem branquinho. Estou sujendo toda a minha mesa. Mas eu já não postei vídeo na segunda, porque eu não tinha como gravar. Estava chovendo muito, muito. Não tinha nem condições de ir para a rua para achar alguma coisa para fazer um vídeo. Então... Não consegui postar vídeo na segunda, porque eu não tinha nenhum vídeo gravado. Infelizmente, de vez em quando acontece, né? Mais esta daqui. Então, eu não compro... Difícil, dificilmente eu compro algum vaso caro. Não faz nem sei quanto tempo que eu não compro vaso. Eu reciclo e fica muito bonitinho. Aqui eu já fiz um furinho que eu vou pendurar no meu pallet na foto. Eu vou terminar aqui. Vou limpar a mesa, vou botar umas pedrinhas, vou enfeitar um pouquinho os vasinhos. Aí eu volto para mostrar para vocês, tá? Voltando então, com meus vasinhos já com um pouquinho de enfeite. Esses aqui então são os três potinhos de nata. Aqui eu coloquei pedrinhas, ó. Quando eu pintei esse vaso aqui de azul, em vez de lavar o pincel e a tinta vai fora, eu comecei agora a pegar umas pedras e limpar o pincel nessas pedras. Aí eu coloco pedras coloridas também nos vasinhos. O que vocês acharam? Ficou bonitinho? Eu gostei. Então, esses são os meus três vasinhos. Botei pedrinhas, conchinhas, né? Como eu já falei no vídeo que eu ganhei um monte de conchinhas da minha amiga. Nas férias eu cuido dos cachorrinhos dela quando eles tiram férias e eles foram para Santa Catarina. E ela me trouxe um monte de conchas de Santa Catarina, da praia de lá. Porque aqui, na nossa praia do Rio Grande do Sul, tem muito pouca concha. Aqui então está o vasinho azul, né? Também gostei. Agora quando ela calanchou e crescer, ela vai ficar mais bonita ainda. E aqui então está o meu vaso. Também um vaso reciclado. Esse aqui ia para o lixo também. Reaproveitei, reformei, cortei. Vai dar dois vasos. Esse aqui então é meu vasinho de piso. Que vocês já sabem que eu que faço. Eu e meu marido. Botei também uns efeitos aqui. Conchinha, pedrinha. E é isso aí então, pessoal. Tá? Esse então... Quis mostrar para vocês meu replante das minhas... Da minha calanchoi. Tô mentosa. Quem gostou então do vídeo, deixa seu joinha. Quem está chegando no canal, se inscreva. Ative o sininho para que o YouTube possa notificar vocês quando eu postar vídeos novos. Tá, pessoal? Comenta aqui embaixo se gostaram. O que acharam do meu replante dos meus vasinhos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até um próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.